Calma aí, calma aí, calma aí, o episódio já vai começar, família, então eu peço que vocês, mano, no início desse vídeo já deixa aquele likezão, já se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? É o seguinte, mano, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final e no final do episódio vocês comentam o que vocês estão achando da série, demorou, família? Então, bora pro vídeo que tá muito legal, deixa aquele like, já se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pro vídeo! Cê é louco, família, vim aqui na pista aqui, mano, aqui embaixo aqui buscar um carro, e mano, eu passo aqui, dá muita saudade aqui, rapaziada, da época que eu morava ali atrás ali, morava o Thiago aqui na frente aqui, morava um rapaziadão por aqui, né, família? Logo mais meu condomínio, era uma parada muito maneira, né, mano, aquela fase era muito top, se eu não me engano ali eu ainda não tinha um Camaro conversível, mano, o Camaro entrou pra fazer história também aí, e depois que eu troquei o Camaro, parece que tudo começou a dar errado, né, mano? Opa, deixa eu escutar o Watch que me mandaram aqui, plip! Tem visual disso, a mensagem é boa, hein? Caraca, na moral, mano, esses caras é maneirinho, né, família, ó? Tem que querer ligar o alerta do carro aqui, vamos ligar na hora que a gente subir ali a comunidade ali, né, ó? Foxizão, até que tá bonito, mano, o carro tá confortável de andar, e como eu falei com vocês, né, família, sempre fica uma viatura aqui embaixo aqui, mas é por causa da UPP que tem, ali, ó. Pode até ver que não tem nem ninguém, mano, os caras só deixam a viatura aí ligada aí, trancada, sei lá como é que fica, Eu que não sou doido que vou entrar no carro pra ver se tá aberta ou trancada, né, mano? Mas de boa, família, vamos subindo aqui, ó, maior paz, eita, ó, o carro não quer subir aqui, mano, subidinho aqui também é fogo, mano, é qualquer carro que sobe não, mano, hum, vai! Ó o golfeira, mano, tá aqui, eita, cê é louco, mano, ó? Ih, rapaz, ó o que tinha gosta ali, mano, vai! Caramba, mano, é uma tranquilidade, mano, até que o dia tá bonitão hoje, opa, ó o tiozão aí, valeu, valeu! O morador aqui fica tudo na rua, mano, aqui é, é maneiro aqui que, tipo assim, todo mundo se trata igual, tá ligado? Eita! É o aranj, é o... É, é, é o gordinho, pô, mora ali em cima ali, pô, do Lava Jato! É, mano, é, mano, é, mano, é, valeu, valeu! Caralho, é, mano, é, tomei um susto, velho, papo reto... É, o comércio! Meu Deus! Sãozão alto também, né, mano, como é que escuta? Vai! Ó, aqui tem um barbeiro aqui, papum, mano, o bagulho aqui até que é maneiro, mano, eita! Ó o cruzizão bonito que tá aí, mano, cruze, uma taguezeira, tem uma paratosa aí também, mano, ó, vai! Aí, 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 daquela mina, né, mano, que tá aí até hoje, mano, acho que ela pediu pra dar outra moral, que provavelmente ela fez alguma coisa aí, à noite aí, né, rolai aqui assim, mano, que aqui suja muito, ainda mais rua de terra, e tem logo um colégiozão bolado, brisolão, daquele jeito, que já virá aqui, aí, vamos descer, já parar o carro ali, já, desenrolar com o Pablo ali, né, mano, que, pô, tô um pouco triste aí pela situação que aconteceu ontem, né, mano, perdi meus mil reais que eu tinha, o único dinheiro que eu tinha, e não sei como é que eu vou conseguir recuperar, né, família? Mas fazer o quê? Tá tudo tranquilo, o importante é a gente estar com saúde, né, mano? E aí, comédia? Pode levar, pode levar, pode levar. Pode levar o quê, rapaz? Ih, é tua, mano? Ah, tá se assustando a tua, tá devendo, né, mano? Vou parar o carro aqui. Não, 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 não. Tá, prela. Eita, o cara quase atropelou o Pablo, velho. Ih, o que? Ah, tchau, com a mulherzinha ainda, mano, vai. Deixa eu virar o carro aqui, acertado. Aí, família, mó paz, né, tranquilidade, aí, ó, suave. Eita, eu tenho que descer por aqui, mano, aí, suave. E aí, mano? E aí, gordinho? Passei por você ali, buzinei, pá, nem olhou pro lado. Ah, nem eu vi, mano. Vai lá, 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 vai lá. Quem? Ali, ó. Ah, hein. Vai, ô, gordinho. Ah. Qual que é a semelhança entre eu e a Montana? Pô, mano, essa aí é tua vida, né, mano? Montana, não pode faltar na tua... Ai, que porcaria foi essa aí? Eu ganhei o único, caralho. Pô, mano, eu vou lá em cima reclamar que tu ficava dando tirei à toa, hein? Pô, toda hora, rapaz, pega alguém aí, quero ver o que vai fazer, hein? Pô, esses bandidos aqui tá meio maluco, mano. Por toda hora da tira esse bagulho, velho. Esse gaguinho é meio estranho. Pô, qual foi, mano? Qual é, gordinho? Dá um beijo na boca. Ih, sai fora, rapaz. Vem, 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 vem. Não vem nada, sai fora, mano. Aí, pô, o tiro eu acho que pegou aqui, mano, na moral. Tem morador aqui no bagulho aqui, mano. Esse bagulho fura... Gordinho. Fura tudo aí, mano. Qual foi? Só a de tu aqui, mano. É... Onde tu tira esse fogo? Tu tá roubando, né? Não, rapaz, é do cliente. Eu fui lá embaixo buscar lá pra poder lavar, mano. Ah, porque do nada tu desce de a pé e sobe com fotos? Não, não, não. Isso aí não, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos começar a lavar o bagulho aí, valeu? Bora, bora. Vou ali pegar o balde ali. Mas tu percebeu uma coisa hoje? O quê? Hoje é dia dos vermelhos, né, mano? Putz, papo reto, né, mano? Vou ali pegar o bagulho ali, mano. Vou pegar o balde lá em cima, lá. Vou ajeitando aqui. Cê é louco. Cê é louco, família? Tamo como, mano? Lavando aqui a aparatosa aqui do maluco aqui. Carro bonitão, mano. O banco recaro. Top demais, né, família? Ó. Vai. Quase pronta, né, mano? Opa, a mina tá vindo aí. Ó, o Pablo tá lavando o carro ali. Tudo on hoje pela comunidade aí, mano? Pelos trabalhos aí na firma aí, né, família? Daquele jeito... Opa. Opa. Opa, e aí? Tudo bom? Rapaz... É... Eita, eita, eita. Parece que tá descendo alguém, aí. Vai, olha, dá licença aí, viu? Opa, já terminou a parada de fome. Já, já tá pronta já, pai. Aí, ó. Tá limpinha. Onde que ficou? Ficou quinzão, mano. Beleza, vou te aposentar aqui na chaca. Opa, pode passar pelo Pix aí, que é mais rápido, né? Cai na hora. É só atender o crente maluco aqui, mano. Tá malucão. E aí, paizão? E aí, mano, beleza? Aí depositei. Beleza. Valeu, paizão. Obrigadão, hein? Sabia que esse carinho ainda ia aparecer aqui, mano. E aí, chefe, tranquilo? Calhaca, mano. E aí, bom? Bom? Calhaca aí, mano. O Alian, ele vendeu a caminhoneta. Aham. Só que a gente viu tirar a nossa flotagem, né? Aham. Da house flip construções. Sim, tá ligado. Aí, tem como você tirar cola? Tem, tem como se a gente dá uma lavadinha nela aí pra ficar... 100%. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Ih, o entregador aí, ó. Eita. Vai bater aí, tia. Por favor, boa aí, entregador. Oi, meu irmão. Fala aí, paizão. Joga pra cá moto aí Por causa da mulher aí, mano Fala aí, paizão Não, não, pô, qual é o endereço que tá aí? Puts, não é que não É mais em cima ali, velho Ó, deixa a moto parada aí, tia Tá vendendo a buzina? Tia, tá vendendo a buzina aí Pô, mano, acho que é lá em cima, hein, chefe Mas tu não quer adiantar meu lado aí, não, velho? Comprar antes? Eu tô precisando de mais da grana Por causa dos pits aí, né, mano Tô sem dinheiro, mano Não, é, eu sei esse endereço Endereço, é a casa de cima lá, ó Não, mas comprou aqui, tá ligado? É quinzão, velho Quer comprar aí? Quinzão, mano Quinzão, velho Quinzão? Quinzão, mano Eu vou vir na padada ali Eu acho aquelas mini-pizza por dor real Como que isso? Quinzão, mano, é pizza boa, mano Caraca, vai, mano, vai Tá, mas que os quinzão Opa, pega aí, pega aí no M, mano Tá ligado A mulher deixou a moto aí Acho que é pra lavar, né, velho Não, ela mora aí, né, família Que loucura, né, mano Deixa eu pegar aqui, vai roubar Caraca, família Deixa eu pegar aqui a caminhonete aqui, né, mano Vou tacar do outro lado ali já, né Daquele jeitão Já vamos começar a lavar ela aí, né Deixa eu ver se já pegou Bora, rapaz Bota lá em cima, lá Que cheio de fome Tá preso esse carro rosa aí, mano Deixa eu tacar aqui de canto aqui, né, família Pra não fechar a rua, né, mano E o voz de menino aí? A voz de menino tá por aqui agora? Aí, mano Já vou lá pegar a vapzinha já, né, mano Já começar a lavar E aí, voz de menino? Aí, gordinho, tranquilidade, meu cumpadi Tranquilidade, mano, tá fazendo o que é por aqui, velho Corta lá pra mim, mano Pablito Foi, mano, tranquilão Hoje, mano, eu tô usando dados do nada Vamos, foi Essa aí eu tive E aí, mano, vou comer uma pizza Beleza, pô Não, não, tô cheio de fome, não Vou descer ali no bairzinho Ah, já, já Tem como lavar o cruzão aí? Deixa aí, pô, tá tudo com nós aí, valeu Já leu, já leu, mano Eu tô recomendando aí, valeu, valeu Aí, deixa a pizza aí, vamos comer agora, mano Tá cheio de fome Bota lá, bota lá, bota lá em cima do cara E vamos comer, mano É, família, tá cheio de carros pra lavar aí, né, mano Daquele jeitão, lava jato, tá um Se você quiser lavar seu carro, sua moto Só encostar aqui na comunidade aqui Acionar o mano Pabllo ou eu E a gente já bota aí pra lavar os carros aí Demorou, família? Então, mano, deixa eu aqui ajudar os caras aqui agora aqui E vamos comer essa pizzazinha aí Lavar os carros Porque, mano, tem muito trabalho pra fazer aqui, mano Você é louco, velho Aí, ó Vai, mano, arranja zona Isso aqui é luta pra poder lavar, né, mano Parece algum carro Eita Priula E aí, paizão Ô, irmão, bom dia Caraca, acho que me deu uma batidinha aí, viu Pois é, o carro tá sem freio, mano Eu percebi, mano E aí, diga aí, chefe É, eu tava vendo o Camaro aqui, mano Eu acabei de comprar ele, tá ligado? Ah, e aí, parabéns, hein Sou morador ali da favela, mano Caraca, aí sim Favela venceu, pai Claro Diga mais aí É, porque sabia que vocês eram os melhores pra lavar carro, moto aqui, né É, pô, é Tá ligado, né, mano Daquele jeito Mas, mano Quanto você tá cobrando pra lavar um carro, negócio esse aqui, velho Acabei de pegar, mano Pô, mano Tipo assim, a geral nele a gente cobra 30 merréis Passa água por cima, assim, um sabãozinho, 15 merréis Pô, pode fazer lavagem completa aí Já é, então Pode deixar que a gente já Já acerta aí, valeu? Vai pagar já? Já, já Opa, valeu, paizão Aí, ó Deixa o fone É mais, irmão Valeu, qualquer Você leva lá embaixo Lá pra baixo Já é, já Pode deixar Valeu, paizão Tamo junto, hein Você é louco, família Camarão Daquele jeito, né, mano Camaro, camarim Camarão Vai, mano Bonito demais, velho Eu vou de ir Eita, caiu o maluco aqui E aí, mano Qual é, mano? Tá bem? Tô cansado, tio Vou deixar a montana lá A pizza tá lá em cima do Fox Não vai querer, não Qual é, mano? Levanta aquela moto ali atrás ali Que o maluco do camaro Deu uma porradona nela aí, velho Tem comida onde? Ali no Fox Você é louco, mano Vai o camaro pra lavar, galera Vai Aí, mano, pra lavar Aí, ó Cê é louco, família Os caras fizeram besteira ali, né, mano Mas de boa, mano Olha o camaro Vai, mano Deu saudade do meu, mano Cê é louco Vou encostar atrás da Ranger Que tá aqui, né, família Depois a gente só tira o cruz vermelho E já libera o espaço ali Pra quem quiser passar, né, mano Suavidade, né Daquele jeito E é isso, família Vamos ali, mano Vamos encostar ali Vamos lavar os carros Comer também, né, mano Que a gente é filho de Deus também, né, mano Vamos que vamos Daquele jeito Já já a gente volta Aí, mano Já passei o sabão aí, filho Pô, mano Tá bonito já, velho Tô cansado já, mano Pô, mano Corta aí, mano Tá dançando aí, velho Não tô dançando, não, mano Eu tento cortar aqui Não vai lá, 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 lá Deixa eu pegar aqui o telefone aqui, mano Não vai, não corre Não tô dançando, não Mano, eu tô tentando cortar a pizza Mas não vai Aí, família Que bagulho louco, mano Ah, desisti Também não vou comer pizza, não Aí, namorai, mano A pizzazinha tava gostosa, mano Tem umas ali ainda ali Ah, vai que vai Pra daqui a pouco é pra dentro Claro que eu vou Não tava procurando emprego, não? Tava, mano Pô, roubaram o dinheiro todo ontem, né, mano Tô meio chateado Ali no lote 49 Tem gente precisando Lote 49 Eu vou ter que entrar no carro Acho que mais ali embaixo Tá ligado, mano Aí a gente encosta lá, logo É, bora Você vai sair do Lava Jato, né Bora, ô Pablo Ah, vamos, vamos Como é que eu vou voltar, mano? Bora Ah, já é, mano É, galera Vamos descer de Camaro Olha, mano Daquele jeito A chave tá aqui dentro, né? Tá Você é louco, mano Favela venceu Família Chama que vem, mano Ó Vambora Vambora, vambora Tropa Ó o carro O camarão, mano Vermelho, mano Todo autônomo Valeu, valeu Amarelão, né, mano Com as listras pretas Você é louco, filho Isso aqui é tradicional do filme, mano Caraca, mano Ó Cara, é muito bonito Cara, é muito maneiro Mano, é um cara aí dançando Isso aí é louco, filho Chama que vem, mano Mó paz aqui hoje Eu acho que é aqui, mano Hum O cara do trabalho, né, mano Já vai encostar aqui pra falar com ele Já desenrola o coelho aqui já, né, família E a gente já desce pra entregar o carro Opa E aí, chefia Boa tarde, tudo bom? Eu não sou da boca, não, chefe Sou trabalhador, entendeu? É Sério? Sério, pô É que, tipo assim Eu fiquei sabendo que o senhor tá Precisando de alguém pra poder trabalhar com o senhor aí Pô, eu queria ver se Tu tá precisando de um trabalho, né? Tô, tô Eu trabalho com lava jato ali em cima ali Só que não tá rendendo muito, sabe? Ô, estou Dá um corte rapidão, velho Tá, eu tava vendo aí Que você precisaria de alguém pra trabalhar com o senhor aí, pô Não, não, não sou da boca, relaxa, pô Não, não sou da boca, não, chefe Eu sou trabalhador, rapaz Não me chama assim, não Não, você é patrão, pô Patrão o quê, pô? Eu sou trabalhador, tem um lava jato ali em cima ali, junto com um amigo meu ali, pô Pode ver que eu tô até com o carro do cliente aí, ó Tá lavadinho aí, atrás aí Do cliente, é Carreteu Não, é meu o quê, pô? Se fosse melhor tá procurando trabalho Me dá esse carro e fica com a minha empresa Não, rapaz Quero trabalhar, chefe E como é que você consegue arrumar um trabalho pra mim aí, pô? Tô olhando bem pra tua cara É, tô à vontade, viu? Tem experiência? Levantar peso? É, eu não tenho muito não, mas a gente consegue, sabe? Já foi preso por 157 Não, jamais Nunca fui preso, não 155 Nada 169 Não tem cadeia, não Nunca puxei Rapaz Tem certeza? Absoluta, chefe Eu não gosto muito de trabalhar com esse povo da comunidade, não, entendeu? Daí, preguntei toda vez, roupa Toda vez Não, pô, tem cara de ladrão, chefe Olha pra mim, rapaz Eu tenho medo de cadeia, pô Esse camarão é seu, rapaz Não, rapaz Não, eu sou trabalhador, pô Tô falando contigo, eu sou do Lava Jato ali, chefe Não, mas tem cara de gente rica Não, não, não Eu sou pobre, entendeu? Eu perdi tudo Eu falo o seguinte, ó Você chega aí 6h30 da manhã Só nascendo Vai ganhar 80 Por diária? Fechou, pô É, diária, 80 Amanhã cedo tu vai, então Valeu, chefe? Uhum Tamo junto, hein? Cê é louco Valeu, família Até amanhã, então Obrigado, hein Cara, consegui um trabalho, rapaziada Daquele jeito, e aí, mano? É, gordinho, olha o round aí Que eu te mandei Espera aí É daquele jeito que eu te falei Felipe, eu te amo, entendeu? Olha, gordinho, cê tá pegando o contato do cara aí? Não Eu achei que cê tava pegando o contato do cara, mano Mó demora Caraca, cê são maneiro, hein, mano É, então, bora subir Valeu, valeu Vou ter que levar o carro do cara ali embaixo ali, mano É, vamos subir, né? Deixa o gordinho de a pé Ai, namorar, rapaz Vamos descer ali, família Entregar o carro do cara E, mano, conseguimos emprego aí, né, família Daquele jeito E agora vamos ver o que vai rolar, né, mano A nova era E vamos que vamos E agora vamos ver o que vai rolar